Seção 2ª Das Vantagens Artigo 127. Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens. IA Adicionais, Segundas Gratificações, Terceiras Diárias, Quarto Ajuda de Custo, V Salário Família, Via Indenizações, Sétimas Outras Vantagens e Concessões Previstas em Lei. Parágrafo único. Excetuados os casos expressamente previstos neste artigo, o servidor não poderá perceber, a qualquer título ou forma de pagamento, nenhuma outra vantagem financeira. Seção 3ª Dos Adicionais Artigo 128. Ao servidor, serão concedidos adicionais. Inciso I. Pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas. Inciso II. Pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada. Inciso III. Por tempo de serviço. Artigo 129. O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal. Parágrafo único. Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis, e o seu pagamento, cessará com eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento. Artigo 131. O adicional por tempo de serviço, será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12. Parágrafo I. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções. Inciso I. Aos 3 anos, 5%, 2º aos 6 anos, 5%, 10%, 3º aos 9 anos, 5%, 15%, 4º aos 12 anos, 5%, 20%. Inciso V. Aos 15 anos, 5%, 25%, V. Aos 18 anos, 5%, 30%, 7º aos 20, e 1 anos, 5%, 35%, 8º aos 24 anos, 5%, 40%. Inciso IX. Aos 27 anos, 5%, 45%, X. Aos 30 anos, 5%, 50%, 11. Aos 33 anos, 5%, 55%, 12. Aos 34 anos, 5%, 60%. Parágrafo II. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês, em que completar o trimestre, do triênio, independente de solicitação. Seção IV. Das gratificações. Artigo 132. Ao servidor, serão concedidas gratificações. Inciso I. Pela prestação de serviço extraordinário. II. A título de representação. III. Pela participação em órgão colegiado. IV. Pela elaboração de trabalho técnico. Científico ou de utilidade para o serviço público. Inciso V. Pelo regime especial de trabalho. VI. Pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho. VII. Pela escolaridade. VIII. Pela docência. Em atividade de treinamento. Inciso IX. IX. Pela produtividade. X. Pela interiorização. IX. Pelo exercício de atividade na área de educação especial. II. Pelo exercício da função. Parágrafo único. Os casos considerados, como de efetivo exercício pelo artigo 72, excetuados os incisos V, IX e XVI, não implicam a perda das gratificações previstas neste artigo, salvo a do inciso I. Artigo 133. O serviço extraordinário será pago com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. § 1º. Somente será permitido serviço extraordinário, para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas por jornada. § 2º. Ordinal masculino será considerado serviço extraordinário aquele que ceder, por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de área de trabalho. § 3º. A prestação de serviço extraordinário, não poderá exceder ao limite de 60 horas mensais, salvo para os servidores integrantes de categorias funcionais com horário diferenciados em legislação própria. Artigo 134. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5, 5, horas do dia seguinte, terá o valor hora crescido de 25% computando-se cada hora como 52 minutos e 30. § 1º. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo, incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior. Artigo 135. A gratificação de representação, será atribuída aos servidores ocupantes de cargos comissionados de direção e assessoramento superior. Parágrafo único. A gratificação de representação, incidirá sobre o padrão do cargo, nos seguintes percentuais. Parágrafo único. A gratificação, incidirá sobre o padrão do cargo, nos seguintes percentuais. Artigo 136. A gratificação pela participação em órgão colegiado, será fixada através de regulamento. Artigo 137. A gratificação por regime especial de trabalho, é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral, ou de dedicação exclusiva. § 1º. As gratificações devidas aos funcionários convocados, para prestarem serviço em regime de tempo integral, ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais. A linha A. Pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% e 70% do vencimento atribuído ao cargo. A linha B. Pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% e 100% do vencimento atribuído ao cargo. § 2º. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no artigo 19 da presente lei. Artigo 138. As gratificações por prestação de serviço extraordinário, e por regime especial de trabalho excluem-se mutuamente. § 1º. Ao servidor sujeito ao regime de dedicação exclusiva, é vedado o exercício de outro cargo ou emprego. § 2º. A gratificação, em regime de tempo integral, não se coaduna com a mesma vantagem percebida em outro cargo, de qualquer esfera administrativa, exercido cumulativamente no serviço público. Artigo 139. A gratificação pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho, e pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico, em decorrência de formal designação ou autorização, será arbitrada previamente, não podendo exceder ao vencimento ou remuneração do servidor. § 1º. O percentual da gratificação será fixado, considerando-se a duração da atividade, e o vencimento ou remuneração do servidor, sendo idêntico para todos os membros quando se tratar de comissão ou grupo de trabalho. § 2º. O pagamento da gratificação, cessará na data da conclusão do trabalho, e esta não será incorporada à remuneração, sob nenhuma hipótese. § 3º. Não havendo concluído o trabalho no prazo fixado ou prorrogado, o servidor fica obrigado a ressarcir mensalmente, no mesmo percentual recebido, o valor da gratificação, de que trata este artigo. § 4º. Esta gratificação não substitui, nem impede o reconhecimento do direito autoral, quando a atribuição não for inerente ao cargo. Artigo 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções. § 3º. Na quantia correspondente a 80%, ao titular de cargo, para cujo exercício a lei exige habilitação correspondente à conclusão do grau universitário. Artigo 141. A gratificação pela docência, em atividade de treinamento, será atribuída ao servidor, no regime hora-aula, desde que esta atividade, não seja inerente ao exercício do cargo, e seja desempenhada fora da jornada normal de trabalho. Artigo 142. A gratificação de produtividade, destina-se a estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, extensiva aos servidores de apoio técnico operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios, prazos e percentuais previstos em regulamento. Artigo 143. A gratificação de interiorização, é devida aos servidores que, tendo domicílio na região metropolitana de Belém, sejam lotados, transferidos, ou removidos para outros municípios, enquanto perdurar essa lotação ou movimentação. Parágrafo único. A gratificação de interiorização, será calculada sobre o valor do vencimento, não podendo exceder-lhe, e será proporcional ao grau de dificuldade de acesso ao município, observados os percentuais fixados em regulamento. Artigo 144. A gratificação de função, será devida por encargo de chefia e outros que a lei determinar. Artigo 143. A gratificação, será devida por encargo de chefia e outros que, tendo domicílio na região metropolitana de Belém, sejam lotados por encargo de chefia e outros que, tendo domicílio na região metropolitana de Belém.